Fala um pouco sobre essa respiração, porque eu já vi alguma coisa e parece que deu certo. Sim. Me dá uma força. Pronto. No momento ansioso, a respiração era uma respiração rápida. Se a gente fizer isso... Você fica... Se a gente for simular aqui por algum tempo, a gente entra em um processo de ansiedade, a gente consegue simular. E não dá tempo do cérebro oxigenar quando a gente tem esse tipo de respiração. E os pensamentos não funcionais, eles acabam ganhando força e controlando esse indivíduo. Mas uma respiração, onde você respira, puxa o ar pelo nariz, segura o máximo que puder e solta lentamente pela boca. E isso faz seu cérebro oxigenar de uma maneira melhor, seus pensamentos ficam com mais clareza e você se prepara para esse momento de ansiedade. E aí E aí E aí E aí